aí é o piazada oitama de junto direto aí ó aí bicho é quase não podemos chegar aí mesmo molhado e patinando deslizando para pra cá olha aí quando encarrega tem uma coisa pra tirar aí ó meu do céu a barda acho que a barda acho que vai vai multiplicar ou vai brotar no meio da água aí meio que tá meu deus do céu deixa que chova mais deixa que chova chover que vai para engatar depois ó olha aí metade água meu deus do céu e olha volta lá tá em uma piscina outra velha ó olha aqui meu deus do céu outra velha dá para dar uns mergulhos aqui em cima dela agora se quiser ó olha aí você tá doido ó vinte minutos depois haha é a irmão caiar então agora também e é dois amados atracionado e vamos patrolando aqui ó nossa senhora do céu não é perigoso será meu deus do céu é bem confortável né é isso ali ó aqui ó a bandeirinha pode sinalizar ó meu deus do céu né é coisa louca né olha não que é bem confortável bem maceio né e ó meu deus do céu e aí e aí a explosão hoje um dia vai dá vem aquela diabada a barda junto imagine que desgraça aqui vai sair ó jesus amado e aí Obrigado.